E aí pessoal, aqui é o MetoBerry, bem-vindos de volta ao nosso Project Hi-Rise, galera. Eu fiz algumas mudançazinhas entre os episódios. Tá, tem um povo que tá precisando de local pra... Bom, eu esperei juntar um pouco de dinheiro aqui. Esse povo tá precisando de Office Supply Services e Commercial Printing Services. Tá, Office Supply a gente tá aqui. Se não me engano, o Printing Service, ele é um pouquinho maior. Daí não vai dar pra... Cadê? Como é que é o nome? Commercial Printing Services. Peraí, é um pouco maior. Eu vou ter que colocar ou ele ali em cima, ou em outro lugar. Enfim, outra coisa que aconteceu aqui, enquanto eu tava esperando, é que um... Aconteceu um evento aqui que os nossos custos de construção estão pela metade. 50% mais baratos. O que é excelente, porque eu pretendo construir muita coisa aqui. Eu pretendo subir aqui alguns andares de escritório, mas alguns poucos, porque eu quero só colocar basicamente esse negócio que esse povo precisa. Na verdade, nem precisa. Agora que a gente já deu uma das coisas que eles querem... É... Talvez eles fiquem... É... Parem de reclamar. Qualquer coisa também, eu diminuo um pouquinho o aluguel deles. Pra evitar que eles vão embora, né? Certo. O meu foco nesse episódio vai ser construir apartamento, que eu peguei dois... É... Duas missões aqui de apartamento. Eu quero começar a fazer algumas lojas aqui também. É... E também tenho que terminar os escritórios aqui, né? Mas primeiro os apartamentos e os escritórios, depois as lojas, porque as lojas vão ser um outro... É... Um outro eventozinho que eu vou ver depois. Mas bora lá. Primeira coisa, vamos destruir essas escadas. O pessoal vai reclamar que tá sem elevador, que não sei o quê, que não sei o quê... É... Aqui, né? Vamos colocar a de cá. Acelerar, esse povo tem que chegar lá e construir todos os elevadores. E eu vou também decorar essa área aqui. Na verdade, coloquei isso aí pra nada. É... Eu quero colocar uma arte... Umas cadeiras... Umas plantas... Porque esse aqui vai ficar com espaço vazio, né? É... Tá, pelo menos pra decorar um pouquinho, né? Ok, então vamos aproveitar aqui esse... É... Essas 36 horas de desconto. Falar nesse eu podia gastar algum pouquinho aqui. É... Custo de construção de gás e TV a cabo. Pela metade do preço. Aumenta a satisfação dos residentes. Custo de infraestrutura. Construção de... Eletricidade e água. Menos 50%. Isso também seria bem bacana pra gente agora. 50% mais visitantes. Telefone. Eu acho que vou pegar eletricidade exclusiva, porque eu vou colocar água aqui em todo lugar, né? Tá, vamos pegar isso aqui. Então, por 24 horas a gente vai ter esse desconto. E por mais umas... Enfim, mais um dia a gente vai ter o desconto de construção. Deixa eu pensar aqui no que que eu quero da vida. Só pra ter uma base, a gente tá gastando 7 aqui pra fazer esse primeiro andar. Aqui eu quero fazer um apartamento... Uma coisa de... De apartamento. Certo? De cá... Provavelmente eu coloco one bedroom apartments. Nossa, falar nesse eu preciso mandar esse povo renovar alguns locais, né? Porque tá muito sujo aqui. Tem muito apartamento sujo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui desse tamanho por enquanto. Será? Vou ter que comprar... É só a gente fazer até aqui, né? Tá, vamos deixar construindo isso aí. Dá aquela acelerada básica. É... E aí, eu já vou construir também aqui em cima. Porque eu tenho que aproveitar o desconto, né? Das 36 horas aí. Eita, tá sem eletricidade aqui. O que significa... Ah, não. Não significa nada. Significa só que eu esqueci a eletricidade mesmo. Beleza? Tá. Bora terminar de colocar aqui. Vou colocar mais um. Mais dois. Mais três andares. Vou colocar elevador. Ok. Esses quatro andares aí, vamos deixar. Vou colocar os armários também. E a água, né? Quer dizer, a água eu não preciso por enquanto. Tá. Como que fica aquele serviço lá de... É... Esse aqui. Eu poderia colocar ele num desses prédios aqui, fazendo uma extensãozinha pro lado. Mas eu acho isso tão feio. E é muita coisa pros nossos carinhas construírem, né? Muita coisa. Talvez em 15 horas nem dê pra eles construírem tudo. Tá. Mas eu quero ver alguma coisa aqui. Primeiro, a gente tem que construir 16 apartamentos de um andar. É... Ah, tem que ser no andar de cima, né? Tá. Mas cada um deles ocupa... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui cabem três apartamentos de um andar. Daí a gente precisa de... Dois, mais três, mais cinco coisinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco espaços pra... Pra colocar elevador, lixo, essas coisas. Eu vou deixar esses seis espaços aqui. O que sobrar a gente coloca de... É... De extra. Vamos colocar assim. É... Bora pegar uma escadinha pra cá. Vou colocar o segundo andar já. Claro que eles não vão conseguir construir o segundo andar agora. Se que eles terminarem aqui... Eles vão vir aqui fazer isso tudo, né? Ainda tem 11 horas daquele desconto lá de... De eletricidade e tudo, né? É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu já planejar meu armário. E meu elevador. Tá. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui vai ter oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, meu elevador vai ficar de cá. Certo? É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. E aqui no meio tem... Deve ter sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Tá. Tá. Aqui no meio a gente vai colocar... Deixa eu despausar, deixando velocidade de um. Colocar nossos armários de eletricidade. Ah, não. O armário de eletricidade vai ficar... Aqui. E o armário de tubulação aqui. Por quê? Porque aí aqui no meio eu coloco nossos lixos. É... E o lixo reciclável também. E aí, teoricamente... Eita, tem nove horas, hein? Aqui vai caber um... Não, não cabe, mas a gente pode colocar um espacinho aqui de boas. Pra esse outro apartamento. Certo? Estão fazendo as coisas aqui em cima. Tô quase pedindo pra eles cancelarem. Mas tudo bem, né? É... O que eu preciso fazer, na verdade... É... Pra aproveitar isso aqui... Vamos fazer o seguinte. Eu vou subir isso aqui bastante, né? Mas primeiro eu vou fazer só os armários aqui. Pra economizar... Pra economizar na eletricidade depois. Vamos desacelerar. Aff, velho. Já acabou. Droga. Tá, então eu não vou colocar não, porque a gente vai acabar gastando mais com... É... Manutenção disso aí. Tá. Vamos colocar aqui os... Os escritórios. Escritórios médios. Eu preciso de mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu preciso de mais seis escritórios. O que vai dar três andares desse certinho. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daí daqui eu coloco o... Opa. Commercial Printing Service. Ah, e antes de... Antes da gente morrer, né? Por falta de eletricidade. Vou já colocar aqui. Bora acelerar. Eu preciso de três de financeiro. Prefere... Lugar onde tá. Então, três de financeiro. Um criativo, um médico... Eu preciso de um de cada agora, né? Um médico, mas o médico ele gosta de andar de baixo. É... Um criativo, um legal e um financeiro. Vou ter que gastar aqui com anúncio pra cada um deles. Ok. E de cá... Vamos colocar apartamentos de um andar aqui. Eles não conseguem chegar ali em cima porque... Falta elevador e eu não vou colocar elevador por enquanto. É... Eu só preciso de básico, né? Por enquanto. O outro paga bem mais, só que preciso de linha e TV a cabo. Tem que ver se vai dar meu dinheiro. Vamos deixar isso aí. Porque eles também vão precisar de... Eletricidade... Água... Eu tinha que ter pego aquele negócio um pouquinho depois, né? É... Que mais? Vocês vão precisar... Água e TV a cabo. Pra TV a cabo, eu vou precisar de colocar um... Um transceiver desse... Ixi... Não tem dinheiro. Ah, mas eu posso pegar empréstimo. Porque, se não me engano, eu paguei meus empréstimos. É faltando... É, faltou só um empréstimo que eu não terminei de pagar, mas dá pra pegar um desse aqui, por exemplo. Que eu vou pegar pra... Não, vou pegar o mais barato. Só pra emergência mesmo. Ah, então bora lá. TV transceiver de cá. E aí... Vamos despausar? Bora colocar a TV a cabo... É... Em todos os apartamentos. Sim, aqui vai ficar indisponível pra vocês por enquanto. Eu preciso de 25 residentes de apartamento. Eu preciso de 16 apartamentos mesmo. Ah, aqui tá precisando de telefone também. Que é um erro que eu já ia cometer. Eu ia ficar sem dinheiro. E aqui tá precisando de água. No caso, é um saco. Porque eu tenho que levar água lá em cima. Ok. É... Tá, eu preciso de mais criativo. Ixi, falta uma hora ainda pra ter resposta. Mas isso aqui eu vou ter... Vou ter resultado aqui um pouquinho. Essa missão, né? Bora lá. Bora dar uma aceleradinha no tempo. Eu provavelmente não vou ganhar tanto dinheiro no próximo dia. Porque, na verdade, eu acho que eu já vou pegar... Não, eu tenho só 500. É melhor guardar um pouquinho, né? Apesar de que isso aqui pode me dar um pouco de dinheiro. Não, vamos só esperar. Aquela acelerada. Aqui embaixo eu vou colocar... Um desse papel de parede, né? Esse papel de parede é feio pra cacete. É, colocar desse aqui. Lá embaixo, vou colocar do básico. É, de cá também. Todo lugar a gente coloca desse básico aí. Certo. Bora acelerar. Vocês estão precisando mudar pra cá logo. Vamos ver o que vai ser meia-noite, né? Talvez eu tenha que pegar aquele outro empréstimo lá. Ah, aqui eu já posso pegar e eu vou... Vamos lá, 351. O problema é que o custo pra isso aqui é caríssimo, né? Tá, um criativo. Um legal que eu não tenho dinheiro. Eu não posso ter mais de dois empréstimos de um... Ah, crap. Tá, tô pressentindo uma... Um atraso gigantesco aí. Eu vou ter que ficar esperando pra gente gerar dinheiro de novo. Ah, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Só elevador exclusivo que eu não tô muito afim. Por enquanto. Sim, eu sei que esse destino aqui tá inacessível. Vai ficar piscando isso aí por uns dias. Até eu realmente subir lá pra poder fazer... Ah, droga. Antes que o dinheiro acaba. A gente telefone até aqui. E só, pelo jeito. Cara, dois espacinhos aqui, gente. Todo o aço com desconto foi utilizado. Agora o custo de construção de novos andares voltou ao normal. Certo. Ó, faltam só duas coisinhas aqui pra gente terminar essa missão. Esse contrato. Esse aqui já vai demorar um pouquinho mais. É... Né, eu vou ter que encher esses dois aqui. Vou ter que encher isso aqui tudo basicamente. Mas esse aqui é o mais fácil da gente terminar. Ó, ganhei 1.200. Beleza. Esse aqui é o mais fácil da gente terminar. Então vamos terminar lá com... Isso aqui é escritório arquitetura. Tá. Escritório legal 408. E esse aqui é escritório financeiro. É o que falta? Financeiro. É... 405. Beleza. Bora trazer mais energia. Já tem telefone. Provavelmente vocês vão precisar. E... Ahá! Terminamos aí a diversificação da indústria. Ganhamos um pouco de dinheiro extra. E aqui já tem telefone. Na verdade, não deve ter por causa de... É, da demanda. Então tá na hora da gente destruir alguns desses telefones. E construir o maior. Porque aí a gente vai ter... É... 50 conexões em vez de... De 10, né? Colocar em qualquer lugar. Vamos ver. Vamos ver no cantinho aqui. Não, aqui... Queria tanto lugar com 3, assim, certinho, sabe? Como é que tá a nossa água? 30 de 27. Podemos molir a água também? E fazer os dois já. Fazer... Água maior. Colocar de cá. E o telefone maior também. Caro pra caramba. Muito caro. Perdi muito dinheiro. Mas, sei lá, vi, né? É a vida. Tá. O que eu vou fazer aqui? Nesse andar... Nesse prédio aqui. Eu quero fazer esses andares aqui. Todos com casinhas mesmo. De um apartamento. De um quarto, quer dizer. Daí eu vou fazer um lobby. E aí eu vou fazer casas... Apartamentos de dois. Que? Ai, ai, ai. Ok, nós temos um problema seríssimo. Porque eu preciso de mais um... Mais dois? Um monte de gente vai embora porque eu não vou ter dinheiro pra comprar um negócio de eletricidade. Eu não posso pegar outro... Eu não posso pegar outro contrato e não posso pegar um empréstimo. Aff, velho. Vamos torcer pra isso não demorar muito, né? Eu vou abaixar o aluguel aqui de todo mundo pra 25%. Eles ainda assim estão considerando ir embora? Parece que sim. Então eu vou voltar pra 100%. Vamos aguardar. Tá. O que que eu vou fazer aqui? Vamos pausar. Eu vou fazer é mandar um povo embora desses aqui mais baratinhos. Eu preciso mandar 15 pessoas embora. Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Provavelmente só 8, né? Se eu tirar você... Ah, 2, 3, 6, que me custa. Ah, eu não posso mandar eles embora. Porque eu não tenho dinheiro. Que legal! Acho que abaixando aqui pra zero não vai mudar nada. O único jeito seria comprar outros armários, mas... Mais 2 armários do baratinho... Ou seja, 500 dinheiros... Eu conseguiria colocar os armários. Esse negócio teve que vir tipo 8 da manhã... Mano, eu vou perder todo mundo ali. O jeito é esperar de novo. Galera, olha meu dinheiro. Eu tô ganhando 22 por dia, porque todo mundo foi embora. Aí, eu vou ter que esperar isso aqui voltar. Torcer pra esses dois aqui não forem... Que esses dois não vão embora... Enfim. Não saiam... Antes de acabar o esqueminha da eletricidade. Que ainda tá lá. Será que isso vai durar muito tempo? Porque se for durar muito tempo, meu prédio já era. Tá diminuindo aqui, ó. Demanda... 78. Tava 90, né? A demanda. Mas o pessoal foi tudo embora. Ó, você... Voltou agora? Voltou, voltou, voltou? Não. Mas... Parece que você tá com eletricidade. Ah, quem não tá com eletricidade é esse carinha aqui. Beleza, esse eu aceito. Fica assim, agora aquele povo lá de cima... Mano, é sacanagem. Ainda bem que os médicos não foram embora. Um de vocês me disse uma coisa que dá pra aumentar aqui o aluguel pra 200% em alguns desses lugares. Logo antes da meia-noite. Você podia ter usado, né? Acho que eu vou voltar ao autosave e usar esse aí. Porque 22 de dinheiro, quando acabar isso aqui, é sacanagem. É... É, a demanda tá... Tá quase, né? Só por esse aqui mesmo que tá indo embora. Agora é um problema. Eu vou ter que esperar quanto tempo? Pra mim era só um dia. Mas já passou um dia. Esquemia de calor aí que tá aumentando a nossa... Ah, aumentando consideravelmente, né? O nosso custo aí de produção de eletricidade. E pra melhorar, o que acontece? Um dos meus negocinhos aqui quebrou. Mas é bom que é só arrumar. Pra mim que eu ia ter que pagar esse negócio. Porque dinheiro eu não tenho. Mas beleza. Ela arrumou ali embaixo. Supostamente. É, arrumou. O pessoal tá aqui infeliz porque quebrou o esqueminha. Velho, olha agora. Olha agora, velho. É, eu vou ter que... Passar um tempinho aqui pra ganhar esse dinheiro de volta. Provavelmente eu vou ter que usar aquele truquezinho lá de aumentar o valor do aluguel. Porque... Sacanagem. Ou então eu vou esperar um pouco, né? Mas... É... Sem... Aluguel. Sem empréstimo. Sem terminar nenhuma missão ali. Isso é muito complicado eu pegar isso aqui de volta. Mas enfim, eu vou fazer isso entre os episódios. É, eu vou encerrando esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado, né? Da nossa falta de energia. Fiquem ligados pra mais Project High Rise aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.